O Saber Direito apresenta no curso desta semana as questões polêmicas do direito do consumidor. O advogado Arthur Rolo, doutor e mestre em direitos difusos e coletivos, professor de direito do consumidor, fala sobre descumprimento da oferta, interpretação dos contratos, ações coletivas e muito mais. Você acompanha tudo isso agora no Saber Direito. Olá, meu amigo, minha amiga, começando mais um Saber Direito, programa da TV Justiça. Meu nome é Arthur Rolo, eu sou professor, sou doutor e mestre em direitos difusos e coletivos e vamos retomar hoje com a nossa segunda aula do curso Polêmicas de Direito do Consumidor. E a nossa segunda aula é sobre a inconstitucionalidade da lei 9656, barra 98, que é a lei dos planos de saúde. É, os planos de saúde conseguiram o que os bancos tentaram e não conseguiram. Os planos de saúde estão, com essa estratégia de contratos coletivos, estão conseguindo afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Só para lembrar um pouquinho, os bancos, as instituições financeiras, porque ninguém quer saber da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor incomoda os fornecedores. E assim que o Código de Defesa do Consumidor foi editado, a FEBRABAN, Federação Nacional dos Bancos, ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, para dizer que os bancos não deveriam ser regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, porque é uma atividade exclusiva, seria, no entender deles, uma atividade exclusiva do Banco Central. Mas o Supremo Tribunal Federal, com acerto, decidiu que o Código de Defesa do Consumidor, sim, se aplica aos bancos. Outros fornecedores tentaram também afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor trouxe o sistema da responsabilização objetiva, trouxe a inversão do ônus na prova, o privilégio do foro, a prerrogativa do foro do domicílio do consumidor. Todas essas medidas acabam incomodando, mas os planos de saúde, com a Lei 9.656, de 1998, acabaram tendo lá uma brecha, porque nós temos os contratos individuais e temos os contratos coletivos de plano de saúde, e esse é o tema da nossa aula de hoje. Bom, vamos começar fazendo um retrospecto da questão da dignidade humana, do direito à saúde. Para a gente entrar no tema, vamos fazer um pouquinho da história do direito à saúde, vamos falar da questão constitucional do direito à saúde. Dignidade humana, dignidade da pessoa humana, é o princípio, sem dúvida nenhuma, mais importante do direito, e não é diferente com o direito do consumidor, está como fundamento da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, e vem lá complementado pelo artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição Federal diz que são direitos sociais, a saúde, a educação, o trabalho, a assistência dos desamparados, são esses direitos básicos. Sem esses direitos existe vida biológica, mas não existe vida digna. E no direito do consumidor isso é muito importante, porque para que haja consumo pleno, para que o consumidor pense nos seus direitos de cidadania, ele tem que ter saúde, ele tem que ter moradia, ele tem que ter educação, trabalho, ele tem que ter o piso vital mínimo previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal. Sem esses direitos o consumidor vive, ele tem vida biológica e o grau de consumo dele diminui muito. Dignidade da pessoa humana importa para todo o direito, para todos os ramos do direito, e importa muito também para o direito do consumidor. A Constituição Federal trata lá nos artigos 196 e seguintes do direito à saúde. Trata da saúde pública e da saúde privada e coloca os serviços privados de saúde como de relevância pública. Então, serviço de saúde aqui no Brasil tem relevância pública, ainda que seja um serviço privado. E plano de saúde tem tudo a ver com saúde privada, mas tem tudo a ver também com saúde pública, porque o que a gente tem visto é que muitos consumidores não têm conseguido pagar os seus planos de saúde, estão sendo expulsos indiretamente dos seus contratos de plano de saúde, não têm condição de pagar e estão recorrendo à rede pública. Se acabar o plano de saúde, se os consumidores não conseguirem mais pagar plano de saúde, todos vão parar na rede pública e a gente sabe que a saúde pública já tem as suas deficiências. Se hoje aqueles que estão na saúde privada forem recorrer à saúde pública, a saúde pública que já está combalida vai ficar ainda pior. O artigo 197 da Constituição Federal diz o seguinte, são de relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Serviços de saúde, portanto, são de relevância pública. E se já existe limitação para todos os fornecedores nos termos do artigo 176, inciso 5º da Constituição Federal, quando é um fornecedor de serviços de saúde, as limitações são muito maiores. Não existe liberdade negocial plena, sobretudo nesses serviços de saúde que têm relevância pública. Eles não podem fazer o que eles bem entenderem. Tem uma série de regras a serem cumpridas e tem que ser visto bem o lado social da prestação desse serviço de saúde que o direito à saúde é um direito difuso, é um direito de todos, é o que está lá na Constituição Federal. Bom, a Lei 9656 de 98, ela estabelece uma série de questões importantes que a gente precisa aqui ressaltar. Um dos pontos mais importantes é a diferença entre plano e seguro-saúde. Qual é a diferença entre plano e seguro-saúde? Ao mesmo tempo em que a lei de plano-saúde diferencia plano e seguro-saúde, ela dá um tratamento idêntico ao plano, um tratamento jurídico idêntico ao plano e ao seguro-saúde. Mas, na prática, tem diferença, principalmente na hora que você for contratar. O plano de saúde, quem contrata um plano de saúde, vai recorrer à rede credenciada desse plano de saúde. Não tem a possibilidade de escolher um médico de fora, um hospital de fora, um laboratório de fora. O plano de saúde tem a sua rede de médicos, a sua rede de laboratórios, a sua rede de hospitais. E quem contrata um plano de saúde tem que recorrer apenas a essa rede. Agora, quem contrata um seguro de saúde, ele tem a opção, além de recorrer à rede credenciada, também existem credenciados, ele tem a opção de escolher um prestador de serviço, um médico, um hospital, um laboratório da sua confiança e pedir, posteriormente, o reembolso parcial do valor pago. De acordo com o seguro-saúde, você vai ter lá um índice de reembolso, vai ter um valor a ser reembolsado, mas o seguro-saúde, ele permite que você escolha um prestador de serviço da sua confiança, um médico da sua confiança, um laboratório da sua confiança, mas quem faz isso já sabe que vai pagar e depois vai pedir o reembolso e vai receber, em contrapartida, uma parcela de valor de retorno. Então, o seguro-saúde acaba dando uma cobertura maior nesse sentido, porque o consumidor não fica adstrito, não fica vinculado necessariamente à rede credenciada. É interessante falar aqui da questão dos reajustes de faixa etária. Na verdade, nós temos, basicamente, dois tipos de reajuste de plano de saúde. A gente tem o reajuste anual, que é aquele reajuste que vai recompor a inflação do período. E lembrando o seguinte, o índice de inflação do plano de saúde é completamente diferente do índice de inflação oficial, porque o mercado de saúde tem uma inflação diferenciada, é uma inflação do setor médico, os custos do setor médico variam de forma diferente do restante do mercado. Então, esse reajuste anual vai recompor a inflação do setor médico. E o valor é sempre 3% a 4% acima do índice de inflação oficial. Além deste reajuste anual, também os contratos de plano de saúde preveem o famoso reajuste de faixa etária. O que é o reajuste de faixa etária? Normalmente, a cada 5 anos, existe lá a mudança de faixa etária. Você recebe a cartinha do seu plano de saúde, aí você fala, olha, o meu plano de saúde lembrou de mim, mandou uma cartinha para comemorar o aniversário. Não, não é isso. Eles estão, na verdade, comunicando que você vai sofrer um reajuste por conta da idade, porque quando você fica mais velho, normalmente aumenta o risco de você ter doença e, em contrapartida a este aumento de risco de você ter doenças, você vai pagar um pouquinho mais caro o plano de saúde. Agora, os contratos coletivos, e a gente já está, o mote da nossa aula é distinguir os contratos individuais, os contratos coletivos de plano de saúde. Se no contrato individual nós temos o reajuste anual, nós temos o reajuste de faixa etária, nos contratos coletivos nós temos um terceiro tipo de reajuste, que é chamado reajuste de sinistralidade. O que é esse reajuste de sinistralidade? Aí já começa a diferenciação entre contrato individual e coletivo e a gente começa a delinear a inconstitucionalidade da lei 9656 de 1998. Esse reajuste de sinistralidade estabelece o seguinte, que um plano de saúde tem uma carteira de consumidores, um seguro de saúde tem uma carteira de consumidores, quando esta carteira de consumidores usa muito o seu plano de saúde, o seu seguro de saúde, o que acontece? Aumenta a sinistralidade. E quando aumenta essa sinistralidade, teoricamente diminui o lucro do plano de saúde. Então, para reequilibrar o lucro, a cada aumento de sinistralidade deve corresponder um aumento de preço. Então, hoje o que... Antes estava dando muita dor de cabeça quando os contratos coletivos eram reajustados na sinistralidade, eles reajustavam separadamente e aí o consumidor reclamava muito. Então, hoje o que os planos de saúde têm feito em relação ao reajuste de sinistralidade dos contratos coletivos? Eles acabam englobando com o reajuste anual. Eles acabam incluindo um percentual a mais no reajuste anual por conta da sinistralidade. Mas a grande maioria dos consumidores brasileiros hoje tem contratos coletivos de plano de saúde, e então vão lidar com três tipos de reajuste. Reajuste anual, o reajuste de faixa etária e o reajuste de sinistralidade. Para quem tem contrato individual, aqueles consumidores que ainda têm contrato individual, que são pouquíssimos, nós temos o reajuste anual e temos o reajuste de faixa etária apenas. Outra questão muito comum no direito do consumidor envolvendo o plano de saúde são as negativas indevidas de próteses e órteses. A lei 9656 barra 98 estabelece os direitos dos consumidores, mas além desses direitos previstos na lei 9656, a Agência Nacional de Saúde, que regula os contratos entre consumidores e planos de saúde, estabelece lá um rol de procedimentos e define o que vai ser coberto pelos planos e seguros de saúde. A despeito desse rol de procedimentos, a despeito da lei 9656 prevê os direitos do consumidor, a gente tem uma série de negativas indevidas por parte dos planos de saúde. Nós temos negativas indevidas, por exemplo, de próteses e órteses ligadas ao ato cirúrgico. Um caso muito comum é do famoso stent. O stent é uma mola, um dispositivo que serve para aumentar o calibre do vaso sanguíneo, normalmente quando alguém tem algum problema de coração, precisa fazer uma cirurgia cardíaca, precisa colocar um ou dois stents. Tem stent aí que custa mais de 20 mil reais. E o que os planos e seguros de saúde dizem? Peraí, consumidor, eu tenho contrato com você, mas eu não vou cobrir este stent porque é uma prótese. O stent é uma prótese, mas é uma prótese absolutamente ligada ao ato cirúrgico. Sem aquele stent, a cirurgia não vai ser bem realizada. Tem recomendação médica para colocar o stent, tem cobertura contratual porque a doença é coberta e quem vai decidir, isso já tem uma série de acordos no Superior Tribunal de Justiça, quem vai decidir o procedimento a ser adotado e a terapia a ser adotada é o médico, é o médico que é o responsável. Se o médico falar que tem que colocar dois stents, o plano de saúde é obrigado a arcar com dois stents, mas na prática eles negam e o consumidor tem que pagar e depois entrar no Poder Judiciário pedindo o ressarcimento desse valor. Por que eles fazem isso? Os planos de saúde dizem que os planos de saúde têm estatísticas de que a cada 100 negativas indevidas, duas pessoas somente acabam entrando no Judiciário e fazendo prevalecer os seus direitos. Então, é por conta dos consumidores deixarem para lá, acabam não dando bola, que os planos de saúde continuam adotando esse comportamento. Já tem súmulas de tribunais de justiça dizendo que próteses ligadas ao ato cirúrgico devem ser cobertas, tem regulamento da INS, tem acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e ainda assim os planos de saúde negam esse tipo de terapia. Isso configura a nossa ver prática do capitalismo selvagem, precisa haver um maior rigor do Poder Judiciário com planos de seguros de saúde. É, tem pergunta, vamos lá, pergunta do pessoal de casa. Por que reajustes de contratos coletivos de planos de saúde não são submetidos à INS? É uma questão que a Lei 9656, barra 98 prevê. A Lei 9656, barra 98 diz o seguinte, Reajustes anuais de planos individuais, de contratos individuais de plano de saúde, estão submetidos à INS, apenas os reajustes dos contratos individuais. O que se interpreta? Se só os reajustes de contratos individuais são submetidos à INS, os reajustes de contratos coletivos são livres. Eles dizem que são negociados os reajustes dos contratos coletivos entre a... Porque como... Vamos explicar como é que acontece o contrato coletivo, como fica o contrato coletivo. O contrato coletivo, o consumidor, ele tem um intermediário no meio. Ou é a empresa que contrata aquele coletivo, plano coletivo empresarial. O que é o plano coletivo empresarial? É aquele que a empresa contrata para os seus funcionários. E nós temos o plano coletivo por adesão, que o consumidor contrata através de um sindicato, uma associação de classe, etc. E, além disso, tem a figura de uma empresa que é uma administradora de benefícios, que vai assumir alguns riscos pela empresa que está vinculada ao consumidor. Então, o contrato coletivo de plano de saúde, o consumidor, ele não contrata diretamente com o plano de saúde. Ele tem intermediários no meio. Ele tem ou o seu empregador ou uma associação de classe, tem uma administradora de benefícios e tem, na outra ponta, o plano de saúde. Eles dizem, a interpretação que, inclusive, o judiciário dá, é que os contratos de plano de saúde não estão sujeitos ao código de defesa do consumidor, dos contratos coletivos, porque existem esses intermediários, então, que a negociação seria uma negociação entre empresas, entre a empresa empregadora do consumidor e a administradora de benefícios e o plano de saúde. Como é um contrato entre empresas, não aplicaria o código de defesa do consumidor. É por isso que, hoje, entendem que os contratos coletivos de plano de saúde não estão sujeitos à NS. E agora, para piorar um pouquinho, existem iniciativas das entidades que congregam aí os planos de saúde para acabar com a limitação da NS em relação aos reajustes de contratos individuais. Eles querem que os reajustes de contratos individuais sejam livres sem ingerência da NS. Isso vai significar que eles vão, anualmente, poder praticar o reajuste que eles bem entenderem e o consumidor ou vai pagar esse reajuste ou vai se submeter a esse reajuste ou vai ficar fora, ele vai contratar um plano mais barato ou vai para a rede pública no final. É isso que vem sendo entendido pelo judiciário em decorrência da inconstitucionalidade da Lei 9656,98, que a gente vai comentar. Bom, voltando aqui à nossa aula, estamos falando das negativas indevidas. Então, o que acontece? Acaba valendo a pena, na prática, para o plano de saúde, negar próteses e órteses ligadas ao órteo cirúrgico. Estão negando também exames de diagnóstico. Agora, a gente está com epidemia de dengue e não é só de dengue, é de zika e de chikungunya. E o rol da INES só foi atualizado agora, em 2016, para incluir o teste rápido de dengue. E o que estava acontecendo até a alteração desse rol? Os planos de saúde estavam se negando a pagar o teste rápido de dengue para os seus consumidores e obrigando os consumidores a pagar a parte. Ora, a Lei 9656 diz que o plano de saúde deve cobrir todas aquelas doenças que estão previstas pela Organização Mundial de Saúde. Essas doenças todas estão previstas. Significa que, por força da Lei 9656,98, dengue, zika e chikungunya estão nos contratos de plano de saúde firmados no Brasil. E aí vem o plano de saúde e diz, espera aí, a doença está coberta e o exame não está coberto? Então, isso é um contrassenso absurdo. Já tem inúmeros julgamentos do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça do Brasil dizendo o seguinte, que se tem um exame diagnóstico absolutamente indispensável para o tratamento de uma doença contemplada em contrato, ele deve ser feito pelo plano de saúde independentemente de novo pagamento pelo consumidor. Mas é aquilo que a gente fala. Na prática, continua valendo a pena maltratar o consumidor. E a questão da quimioterapia residencial? Também é outra negativa de cobertura absolutamente comum nos planos de saúde. O consumidor tem direito no seu contrato à cobertura do câncer. E hoje, até por conveniência do paciente, porque quem faz quimioterapia fica muito debilitado e etc., mandam, o médico manda tomar quimioterapia em casa e aí o plano de saúde diz, eu não pago quimioterapia em casa, se ele quiser, ele toma quimioterapia aqui no ambulatório. Peraí, isso, se for no ambulatório, sai mais caro para o plano de saúde e pior para o consumidor, porque ele não está no conforto da casa dele e está sujeito à infecção hospitalar. Nesse tipo de caso, também, o judiciário está tendo que intervir, porque as empresas e os planos de saúde não estão atendendo as justas demandas dos consumidores. E o Superior, o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, recomendou a criação de câmaras temáticas, porque são tantos os processos envolvendo o plano de saúde por todo o Brasil, que o CNJ propôs a criação de câmaras temáticas de plano de saúde nos tribunais de justiça para tentar intermediar soluções, para tentar diminuir a litigiosidade. Só vai diminuir o número de processos, só vai diminuir o número de litígios a hora que os planos de saúde tiverem consciência do seu papel social e passarem a respeitar mais os consumidores. Essa questão do rol da INS, que é utilizada muito pelos planos de saúde para negar terapias, está absolutamente incorreta esse comportamento, porque esse rol da INS é meramente indicativo. Então, o fato de não constar um exame, um procedimento do rol da INS, não é motivo para negar a terapia, negar o exame. Quem decide o exame que vai ser feito, quem determina o tratamento que vai ser feito, indica o tratamento que vai ser feito, é o médico que assiste o paciente. E, na pior das hipóteses, o que o plano de saúde deve fazer? Se quiser discutir, paga o tratamento e discute posteriormente. Não nega o tratamento que a negativa indevida de tratamento indispensável para o consumidor pode configurar dano moral. Já tem aí uma série de situações em que o consumidor vem obtendo indenização por danos morais em virtude de negativas indevidas de atendimento por parte de planos de saúde. O que importa aí é que os planos de saúde deem o atendimento aos consumidores, porque é uma questão de dignidade humana, os consumidores ficam sem fazer cirurgia na véspera, ficam sabendo que as cirurgias não foram autorizadas, os exames não foram autorizados. Isso porque tem norma da INS que diz que os consumidores devem receber resposta. Mas o que acontece? Os planos de saúde não dão muita bola para a INS, a INS poderia aplicar mais multas e não faz, e a situação fica como está. Isso quando não acontece casos piores, como o recente de falência da Unimed paulistana. Aconteceu um caso seríssimo com a Unimed paulistana, que a INS acabou acompanhando, mas dando advertências, suspendendo as vendas, mas nada disso adiantou. Teve que acontecer a alienação compulsória da carteira e, finalmente, isso não se implementou na prática. Os consumidores da Unimed paulistana ficaram em uma situação muito complicada, principalmente aqueles que estavam doentes, tiveram que contratar planos novos, diziam que não haveria carência, mas os planos novos que foram contratados foram planos muito mais caros do que aqueles que estavam sendo pagos. Essa questão de saúde, ainda que envolva saúde privada, plano de saúde, lembrando, é uma questão de dignidade humana, e o consumidor não pode ser deixado na mão, como infelizmente vem acontecendo. Vamos agora, então, partir propriamente para o tema central da nossa aula, que é a inconstitucionalidade da lei dos planos de saúde, da lei 9656 de 98, e essa questão dos contratos coletivos. Então, só para lembrar, eu já falei isso quando eu respondi a questão, nós temos contratos individuais de plano de saúde e contratos coletivos de plano de saúde. Contratos individuais ou familiares, aqueles feitos por famílias. Mas, na prática, quase nenhum plano de saúde está comercializando contrato individual, justamente porque já se deram conta da menor proteção que tem o consumidor quando contrata um contrato coletivo de plano de saúde. Então, no mercado, as empresas dizem que vendem, os planos de saúde dizem que vendem contratos individuais, mas, na prática, você não consegue. E para aqueles consumidores que já têm contratos individuais de plano de saúde, ficam oferecendo a todo momento um contrato coletivo, falando que esse contrato coletivo é mais barato. Agora, como pode ser um contrato coletivo mais barato? Mais barato, obviamente, é aquele contrato firmado entre o consumidor e o plano de saúde, sem intermediário. Agora, vem um contrato coletivo, como a gente disse, se tem uma entidade de classe que não tem fins lucrativos ou tem aquela empresa que é empregadora do consumidor do plano de saúde, mas tem uma administradora de benefícios aqui no meio. Essa administradora de benefícios, ela, como assume uma parte dos riscos de inadimplência desses contratos coletivos, ela recebe a sua remuneração. Então, se tem uma administradora de benefícios que tem que ter o seu lucro no meio do caminho, obviamente, o contrato coletivo de plano de saúde acaba saindo mais caro. Eles vendem, num primeiro momento, como o mais barato, mas em função do reajuste de sinistralidade, que acontece sem qualquer ingerência da INS. E essa sinistralidade também não é fiscalizada. Quem fiscaliza essa sinistralidade é administrador de benefícios, que tem muito mais contato com o plano de saúde do que com o consumidor. Então, ficam os aumentos sendo praticados. Aí já tem aumento sugerido de mais de 20% em contratos coletivos de plano de saúde. O salário não sobe 20%, então, obviamente, que muitos consumidores acabam não conseguindo pagar e, consequentemente, abrindo mão dos seus contratos de plano de saúde e recorrendo à saúde pública. Então, contratos coletivos podem ser contratos empresariais, que contratos empresariais são aqueles que as empresas contratam para os seus funcionários, ou por adesão, que são aqueles contratados através de sindicatos ou entidades de classe. Mas tem mais uma pergunta do pessoal de casa. Vamos à pergunta. Por que contratos coletivos de plano de saúde podem ser recididos unilateralmente? Bom, essa é mais uma questão da Lei 9656 de 1998. Ela, quando fala dos contratos de plano de saúde, ela diz o seguinte. Os contratos individuais de plano de saúde não podem ser rescindidos unilateralmente. Significa, mais uma vez, que os contratos coletivos, por interpretação contrária, podem ser rescindidos unilateralmente. Agora, tem conto o seguinte. A Lei 9656, barra 98 é a lei específica que trata de plano de saúde, mas nós temos o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz que consumidor é quem adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Está lá no artigo 2º caput. E, na verdade, mesmo quando existe lá um contrato coletivo de plano de saúde, na ponta a gente tem um consumidor que usa o plano de saúde. Então, se ele usa o plano de saúde, ainda que tenha intermediários no meio, como a gente viu, ele é consumidor para efeitos do Código de Defesa do Consumidor. E um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor é essa impossibilidade de rescisão unilateral do contrato. Por isso que a gente defende que, por força do Código de Defesa do Consumidor, por força da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 32, é impossível a rescisão unilateral mesmo dos contratos coletivos. Na prática, os planos de saúde rescindem os contratos coletivos de plano de saúde, consumidores doentes ficam na rua, mas o Judiciário vem assegurando esse direito de manter a continuidade do contrato mesmo para os contratos coletivos. Só que precisa entrar no Poder Judiciário e acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos lá. Vamos retomar a nossa aula. Estamos falando aqui da distinção dos contratos coletivos e dos contratos individuais. Um contrato individual familiar, consumidor contrata diretamente com o plano de saúde. Nos contratos coletivos, nós temos a contratação do lado do consumidor, feita através do seu empregador ou através de uma entidade de classe. Nós temos uma administradora de benefícios e nós temos o plano de saúde. Então, nós temos aqui entre o consumidor e o plano de saúde, dois intermediários, o que não acontece nos contratos individuais. É interessante a gente colocar alguns dados da ANS, porque a gente fala aqui de plano de saúde e dá a impressão de que são poucos os usuários de plano de saúde. Mas pegando os dados da ANS de março de 2015, então, no site oficial da ANS, nós tivemos um aumento em relação ao ano 2000 de 6 milhões de usuários de plano de saúde para 33,8 milhões de usuários no que diz respeito aos planos coletivos empresariais. Então, usuários de contratos coletivos empresariais foram de 6 milhões para 33,8 milhões, um crescimento de 554%. E esse crescimento de usuários mostra uma tendência de contratação através de contratos coletivos. Enquanto os contratos coletivos estão crescendo exponencialmente, os contratos individuais estão minguando, porque, como a gente disse, os planos de saúde não estão fazendo mais contratos individuais de plano de saúde. Então, é importante deixar claro, é importante registrar que não existe situação jurídica diferente. Ainda que o contrato seja individual, ainda que o contrato seja coletivo, nós temos um consumidor, nem que seja na ponta lá no contrato coletivo, nós temos um consumidor. É relação de consumo, sim. No contrato de plano de saúde individual tem uma relação direta, mas, ainda que o contratante, no caso do plano coletivo, pague a sua mensalidade do plano de saúde para uma administradora de benefícios, porque o contrato é coletivo, ele usa o serviço diretamente do plano de saúde. Então, ele é consumidor, nos termos do artigo 2º Caput, porque ele usa do serviço. Muito embora tenhamos algumas decisões judiciais, e não são poucas, dizendo que, nesse caso, está descartada a relação de consumo. Mas, na verdade, o que acontece? O consumidor está lá na ponta. Ele é vulnerável, nos termos do artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, e ele tem que ter a proteção, não só da Lei 9656, como do Código de Defesa do Consumidor. E a Lei 9656, num de seus dispositivos, ela afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, subsidiariamente, apenas aos contratos individuais de plano de saúde. Quer dizer, no contrato coletivo, segundo a Lei 9656, não aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 13 da Lei 9656, barra 98, que trata da renovação automática dos contratos, ele diz o seguinte, o parágrafo único lá do artigo 13 da Lei 9656, de 98, os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, vejam, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas. Recontagem de carência, suspensão à rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento, e suspensão ou rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. Veja, esses direitos são consagrados só para planos contratados individualmente, significa que naqueles planos contratados através de um contrato coletivo, não existem esses direitos. Então, não tem direito a vedação da recontagem de carência, não tem direito a vedação de suspensão ou rescisão unilateral, e não tem direito a vedação de suspensão indiscriminada, que é o que tem acontecido. Na verdade, muitos casos de... A gente tem contratos empresariais, isso é bom a gente deixar registrado, que são de cinco vidas. Uma empresa contrata para cinco vidas. Se uma dessas cinco pessoas tem, por exemplo, uma doença grave, como o câncer, pura e simplesmente, o plano de saúde rescinde esse contrato e aquele consumidor com câncer, ele acaba ficando na rua. Esse contrato, ele é muito mais próximo de um contrato familiar do que um contrato coletivo. E o consumidor é posto na rua e tem que entrar com uma ação judicial para manter. Justamente porque esse artigo 13, parágrafo único, atenta contra o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Os consumidores de plano de saúde nos contratos individuais, nos contratos coletivos, estão rigorosamente na mesma situação jurídica. Não se justifica essa distinção de tratamento dada pela Lei 9656, a não ser para beneficiar os planos de saúde, que é o que tem sido visto na prática. O artigo 16 da Lei 9656, barra 98, no seu parágrafo único, também, mais uma vez, faz aquela ressalva, dando direito apenas ao consumidor titular de plano individual familiar. Vamos lá. A todo consumidor titular de plano individual familiar será obrigatoriamente entregue quando, de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das condições gerais dos produtos em que tratam o inciso e o parágrafo 1º do artigo 1º. Vejam. O artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, traz lá o direito básico do consumidor à informação. Todos os consumidores têm direito à informação. Aqui, a Lei 9656, no artigo 16, parágrafo único, diz que apenas os contratantes de planos individuais terão direito àquelas cláusulas gerais do contrato, a saber o que está disposto no contrato. Isso realmente não é aceitável. Isso atenta contra o direito básico do consumidor à informação, atenta contra o artigo 5º, inciso 32, porque não se justifica, de forma alguma, essa distinção de tratamento. O artigo 35e da Lei 9656, barra 98, no seu inciso 3º, diz o seguinte, é vedada a suspensão à rescisão unilateral do contrato individual familiar de produtos de que tratam o inciso 1º e o parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei. E o parágrafo 2º diz o seguinte, nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso 1º e o parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei, independentemente da data de sua celebração, aplicação de cláusula de reajuste das contrapestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS. Então, a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do artigo 35e, inciso 3º da Lei 9656, barra 98, só é vedada nos contratos individuais. Significa que no contrato coletivo pode suspender ou pode rescindir. E a questão também, que foi objeto da pergunta da aluna, o artigo 35e, parágrafo 2º da Lei 9656, diz que os reajustes dos contratos individuais de plano de saúde estão sujeitos ao controle da ANS. Então, os reajustes de contratos coletivos não estão sujeitos, são livremente negociados entre a empresa empregadora do consumidor e a administradora de benefícios, ou a entidade de classe do consumidor e a administradora de benefícios, na prática, como eu disse, vem sendo aplicados os reajustes quase o dobro dos índices oficiais de reajuste e os consumidores têm ficado na mão, não têm conseguido pagar e têm sido expulsos por conta desse valor alto que não têm condição de pagar. O artigo 35g da Lei 9656, barra 98, diz que o Código de Defesa do Consumidor só se aplica subsidiariamente aos contratos individuais de plano de saúde, ressalvando, como eu já disse, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos coletivos de plano de saúde. Não tem a mínima razão jurídica para fazer essa distinção de tratamento. A Lei 965, barra 98, está fazendo distinção de tratamento entre pessoas em situações jurídicas idênticas, que são os contratantes de plano de saúde através de contratos individuais e de contratos coletivos, estão todos na mesma situação jurídica, com a mesma vulnerabilidade lá do artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, de forma que essa isonomia, ela distingue pessoas em situação jurídica igual o que atenta contra a Constituição Federal, contra o princípio da igualdade. Não há dúvida de que a Lei 9656, nessas distinções que faz só para desproteger o consumidor, só para beneficiar os planos de saúde, é uma lei inconstitucional e a gente espera que essa inconstitucionalidade seja reconhecida, se não for reconhecida no controle difuso de constitucionalidade, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, que seja reconhecida no controle concentrado de constitucionalidade nos processos judiciais individuais. É bom que a gente tenha em mente, quando a gente fala em contratos coletivos de plano de saúde, a gente fala em mais de 40 milhões de consumidores desprotegidos. Então, está mais do que na hora de ter uma alteração legislativa para adequar a Lei 9656, barra 98, que está incompatível com o Código de Defesa do Consumidor e com o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, que coloca a defesa do consumidor como um direito e uma garantia fundamental. Significa que não pode ser tirado da Constituição Federal de forma nenhuma por meio de emenda constitucional. É uma cláusula pétrea em direito e garantia fundamental. Temos mais algumas questões polêmicas dentro do nosso curso de polêmicas, o direito do consumidor, para falar de plano de saúde. Uma coisa muito interessante também, a gente está falando de planos de saúde, reajustes de plano de saúde, reajustes altos de plano de saúde. Um problema que a gente tem notado é que os reajustes de plano de saúde estão sendo praticados nesses índices acima da inflação, mas nos contratos de seguro de saúde tem aquele índice de reembolso. Esse índice de reembolso não é reajustado na mesma proporção. Então, reajusta o valor que o consumidor vai pagar, e o índice de reembolso não é reajustado, entra ano, passa ano, ele acaba ficando defasado. Um consumidor que há cinco anos atrás tinha direito a 70, 80% de reembolso do valor da cirurgia que realizava, por conta dessa defasagem, acaba não conseguindo menos do que mais de 40% de reembolso hoje, porque esse valor vai ficando defasado. Então, os planos de saúde lembram de reajustar as suas mensalidades, mas não lembram de reajustar os índices de reembolso. Temos uma última pergunta, então vamos para a nossa última pergunta. É o que a gente acabou de dizer, quem contrata coletivamente um plano de saúde, quem faz um contrato coletivo de plano de saúde, está na mesma situação jurídica rigorosamente daquele que contrata através de um contrato individual. São consumidores da mesma forma, estão esperando a mesma cobertura, estão querendo pagar o mesmo valor baixo, estão querendo satisfazer uma necessidade sua, estão rigorosamente na mesma situação jurídica. Por isso que a gente não compreende essa distinção feita pela Lei 9656-98 entre consumidores em situação rigorosamente idêntica. Chegamos ao final de mais uma aula do nosso curso Polêmicas do Direito do Consumidor, hoje nós cuidamos da inconscionalidade da lei dos planos de saúde, porque não há razão jurídica para distinguir os consumidores dos contratos coletivos de planos de saúde dos consumidores dos contratos individuais dos planos de saúde. Tanto os contratantes nos contratos coletivos quanto nos contratos individuais têm as mesmas expectativas de proteção em relação aos riscos de doença, têm a mesma expectativa de pagar um valor justo por um serviço de qualidade que não é o que acontece muitas vezes. O que a gente tem visto muito, infelizmente, é a alteração unilateral dos contratos, tirando hospitais credenciados, tirando laboratórios credenciados, tirando médicos credenciados principalmente, sem a substituição por um serviço de qualidade equivalente. Muitas vezes o consumidor adquire um plano de saúde em função de um hospital, dali um mês da sua contratação, aquele hospital é retirado da rede conveniada e o consumidor fica sem poder utilizá-lo. O plano de saúde é dignidade humana, saúde é dignidade humana e hoje não dá para ter acesso à saúde privada sem um plano de saúde. Os consumidores, quando contratam, estão em situação de vulnerabilidade e merecem a proteção do Código de Defesa do Consumidor, como está lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. O consumidor precisa de proteção, infelizmente, não é isso que a gente tem visto por parte da ANS. A ANS precisa ser mais rigorosa, precisa proteger mais o consumidor e também é papel do judiciário que, infelizmente, muitas ações acabam indo parar no judiciário, ter essa consciência social da necessidade de proteção do consumidor usuário de plano de saúde. Essa litigiosidade só vai acabar quando o judiciário começar a agir com maior rigor em relação a esses abusos dos planos de saúde. A gente teve casos, inclusive, no Tribunal de Justiça de São Paulo de condenação dos planos de saúde por dano social, mas essa condenação por dano social é impossível em processos individuais. O que tem que acontecer é determinar o ressarcimento dos honorários advocatizos contratuais quando o consumidor precisa recorrer ao judiciário para fazer valer um direito seu e dar dano moral, por que não, como forma de desestimular abuso por parte de planos de saúde. Eu agradeço a sua presença e amanhã voltamos para a terceira aula do nosso curso Polêmicas do Direito do Consumidor. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br e também pode estudar pela internet